Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai Sentida ao posto onde você deixou o carro Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só do contato amor foram 12 mensagens E 5 ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneus Tô do pátio, tô do posto E o louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro, ódio eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Tô do pátio, tô do posto, ódio eu fingindo costume Não pode ter ciúme Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneus Tô do pátio, ódio eu fingindo costume E o louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro, ódio eu fingindo costume Coração aqui no puro, ódio eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Tô do pátio, ódio eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Tô do pátio, ódio eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Todas as hipsterssciras Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Mas transar com alguém pra ter ciúme